Bom, eu sei que esse vídeo aqui vai causar polêmica, provavelmente, entre os torcedores colorados, afinal, restreinador desperta amor ou ódio. É muito difícil a gente ver torcedores colorados, ah, eu gosto um pouquinho dele, ou bah, não gosto um pouco dele, ou amam, ou odeiam, ou querem muito ele de volta, ou não querem ver ele nem pintado de ouro. Eu vim falar com você sobre Eduardo Cudê. Como vocês já sabem, Diego Aguirre não deve seguir no Inter na próxima temporada. O Aguirre, independentemente se for para a seleção uruguaia ou não, não deve seguir no Internacional para a temporada 2022. O que a diretoria colorada já analisou nos bastidores é que o trabalho é insuficiente. Então, independente se ele for chamado para a seleção ou não, não deve seguir o seu trabalho por aqui no Inter. E é claro que começam uma série de especulações de nomes de treinadores. Mas hoje, dia 29 de novembro de 2021, o principal nome cotado no Internacional, o nome preferido da diretoria colorada para a próxima temporada, é de Eduardo Cudê. Sim, Eduardo Cudê pode voltar ao Inter para a próxima temporada, ou, ao menos, é o nome preferido da diretoria colorada. E uma série de fatores que estão ocorrendo lá na Espanha podem colaborar para uma vinda de Cudê para o Inter novamente. Mas, claro, também tem os contras, tem coisas que dificultam a vinda, o retorno de Cudê, essa repatriação de Cudê no Internacional. Então, é sobre isso que eu vim falar com vocês nesta segunda-feira, dia 29 de novembro de 2021. Mas, antes, eu já te convido, caso seja a tua primeira vez aqui no canal, clica aqui embaixo no botãozinho de inscrever-se e já deixa o teu like nesse vídeo aqui, que ajuda bastante com o crescimento do canal, ajuda com o algoritmo do YouTube. Não esquece também de clicar no sininho, que todo vídeo novo que sair aqui, toda live que acontecer por aqui, tu serás notificado no teu celular, na tua televisão, no teu computador, enfim, onde tu assiste o YouTube. Bom, eu passei a manhã dessa segunda-feira recebendo informações e apurando melhor essas informações, e o que me foi dito, que eu apurei, foi o seguinte. Eduardo Cudê, hoje, é o nome preferido da diretoria colorada para a próxima temporada. Sim, eu sei que o Cudê está na Espanha, jogando a primeira divisão da Espanha, recebe em euro, obviamente, eu sei. Mas uma série de fatores podem facilitar esse retorno de Cudê aqui para o Internacional. O primeiro deles é a distância da família. Cudê está se sentindo muito sozinho lá na Espanha, ele está sem a esposa, ele está sem a sua família por lá. Inclusive, recentemente, em setembro, se eu não me engano, ele já deu uma entrevista em relação a isso, onde ele disse que estava agoniado, que ele gosta de conversar pessoalmente com as pessoas, que ele gosta de trocar uma ideia pessoalmente sobre futebol com as pessoas, que ele não gosta de ficar se comunicando pela internet, mas que a realidade dele, neste momento, na Espanha, não é essa. Que ele está sem sua esposa, que ele está sem a sua família por lá. Então, o Cudê já externou isso publicamente. Essa distância da família tem mexido muito com o Eduardo Cudê. Também há algumas polêmicas com a família que hoje gere, com a família que hoje comanda o Celta, a família Mourinho. Primeiramente, no início deste mês, Eduardo Cudê fez um apelo, após uma partida, publicamente, pedindo para a diretoria tomar todas as medidas necessárias para que o estádio do Celta encha, pois a torcida faz a diferença. Ele citou, inclusive, talvez baixar valor dos ingressos, mas para ter o estádio lotado, que é muito importante. E ele foi respondido publicamente por Marian Mourinho. Ela que é filha do presidente do Celta e ela que também preside a empresa que hoje comanda o Celta de Vigo. Ela disse em suas redes sociais, no Twitter, no dia 6 de novembro, que prefere um estádio celeste, um estádio azul, um estádio vazio, do que um estádio cheio. E que ela prefere, então, este estádio com poucos, mas que sejam os que têm que estar, os de sempre, os que animam, os que sentem as cores do Celta. Ela disse isso, então, em suas redes sociais, o que causou já um certo descontentamento do Cudê. A gente lembra muito que isso aconteceu com o Rodrigo Caetano aqui no Internacional, que o Cudê pediu reforços publicamente, o Cudê falou que o Inter tinha um elenco curto e o Caetano respondeu publicamente a Eduardo Cudê, e a gente sabe como acabou. Também pesa uma situação recente com o Denis Soares, ele que é meio campo, titular do Celta de Vigo, titular de Eduardo Cudê, e que pode ser negociado pelo Celta, pode ser colocado num pacote de transferências no final da temporada. Ou seja, o Celta quer negociar um dos titulares de Eduardo Cudê, mas se fosse só isso, faz parte do futebol. Mas, neste domingo, dia 28 de novembro, Carlos Álvares, ele que é neto do presidente do Celta de Vigo, ou seja, ele que também é da família Mourinho, que gere o Celta de Vigo, fez duras críticas ao atleta publicamente em redes sociais, e inclusive questionou que retorno este atleta está dando pelo valor pago pelo Celta de Vigo. Ou seja, há críticas diretas ao Cudê, há críticas diretas a jogador titular de Eduardo Cudê, publicamente, da família que hoje comanda o Celta de Vigo, da família que gere o Celta de Vigo. E isto tem feito o Cudê se sentir mais, não é desanimado a palavra, mas com seu trabalho um tanto quanto minado por lá. Também pesa muito a favor de uma possível vinda de Eduardo Cudê para o Internacional, a sua ótima relação com o Alessandro Barcelos. Alessandro Barcelos, que era vice de futebol da gestão de Marcelo Medeiros, quando o Eduardo Cudê estava por aqui. Inclusive, eles mantiveram a amizade, inclusive, eu já trouxe para vocês, há uns meses atrás, de que ambos conversam até hoje, ambos conversam por telefone, ambos trocam mensagens, ambos têm uma relação muito boa. Então, hoje, nesta segunda-feira, eu repito, nome de Eduardo Cudê é o principal favorito da diretoria colorada para a próxima temporada. O que pesa contra? A multa. Obviamente, o Cudê renovou recentemente com o Celta de Vigo, renovou até 2023, então tem mais um bom tempo de contrato. Eu não vou aqui mentir para vocês, dizer exatamente quanto é que é esta multa, mas a gente sabe que, se tratando de futebol europeu, as multas, com certeza, são altas, são pagas em euro, e a gente sabe da condição financeira do Inter. Então, sim, tem fatores que estão deixando o Cudê triste, chateado, estão deixando o Cudê decepcionado na Espanha. Hoje, o Celta também briga ali, mais para o final da tabela, inclusive, há pouco, estava brigando contra o rebaixamento, é claro, é início de temporada por lá, tem muitos jogos pela frente, mas, Eduardo Cudê não está feliz na Espanha, e isso pode pesar por um seu retorno. Afinal, há interesse da diretora do Inter, há uma ótima relação com o presidente Colorado, há estes fatores que estão deixando o Cudê extremamente decepcionado lá na Espanha, estão deixando o Cudê, como ele mesmo disse em entrevista, agoniado lá na Espanha, então pode acontecer para a próxima temporada. Cudê hoje, ficha número 1 do Internacional, é óbvio que a diretoria trabalha com outros nomes, não é um negócio que é fácil, mas hoje, o ficha 1 é Eduardo Cudê. Mas me fala aqui embaixo, o que tu acha disso? Tu é a favor de uma volta do Cudê? Tu acha que o ciclo se encerrou? O que tu acha que deve acontecer? Tu é favorável a este retorno? Não é? Deixa aqui embaixo nos comentários, e vamos trocar essa ideia. Só peço para vocês, eu sei que causa muita discordância, eu sei que causa discussões, mas não briguem, não sofrendo aqui nos comentários, para a gente manter sempre uma boa relação entre todo mundo por aqui. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima, e tchau, tchau.